Desde 2001, com a medida provisória 2200, existe a validade jurídica de contratos assinados digitalmente. Contudo, ainda é muito frequente dúvidas com relação a esse tipo de assinatura e se esse contrato serve como título executivo extrajudicial. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre esse assunto e tirar as suas dúvidas. Bom, com a medida provisória, todos os contratos assinados digitalmente possuem, sim, validade jurídica. Contudo, para que eles sirvam de título executivo extrajudicial, ou seja, para que você, em caso de inadimplemento, consiga executar esse contrato, é necessário que tenha a assinatura também, de forma eletrônica, de duas testemunhas. Apesar de já terem decisões judiciais dispensando essa assinatura, a nossa legislação, o Código de Processo Civil, ainda coloca como necessária essa assinatura. Então, a nossa orientação é no sentido de que você conspegue as assinaturas de testemunhas, pois ainda não há um entendimento pacificado sobre esse assunto e também não houve alteração da legislação. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco, deixe seu recado aqui e nos acompanhe sempre aqui no nosso canal do YouTube. Até mais!